Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Mais dinheiro para que produtores possam acessar o seguro rural quando algum imprevisto gerar perdas nas lavouras. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luana Karen. Luana, qual é o valor do repasse para esses seguros? Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite novamente. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, serão mais de 100 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Os recursos vão beneficiar principalmente as culturas de verão e de frutas. No primeiro semestre foram destinados 90 milhões de reais para o pagamento de apólices de seguro rural das culturas de inverno, principalmente de milho, segunda safra e de trigo. O valor contemplou mais de 15 mil produtores em uma área superior a 1 milhão de hectares. Para o próximo ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pediu um orçamento de 550 milhões de reais para o programa de seguro rural. Roberto, voltamos com você. Muito bom. Obrigado, Luana, pelas informações. Quase 395 milhões de reais foram repassados para a compra de merenda das escolas públicas de todo o país. Essa é a sexta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar e será depositada até sábado nas contas de estados e municípios. Este ano, 2 bilhões e 200 milhões de reais já foram repassados pelo Ministério da Educação para as secretarias de educação que são responsáveis pela compra dos alimentos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende 40 milhões de estudantes, o que representa 50 milhões de refeições todos os dias. Estão abertas até 25 de agosto as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa do Ministério da Educação reconhece o trabalho realizado em escolas públicas que contribui para o aprendizado dos alunos. Pesquisar, conhecer e discutir em sala de aula a vida de mulheres que de alguma forma se tornaram referência do universo feminino. O projeto Mulheres Inspiradoras foi criado pela professora Gina em uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal. Descobri que era recorrente que as meninas representassem nas redes sociais, reproduzissem na verdade nas redes sociais a representação da mulher objetificada. E aí eu entendi que como professora eu poderia ajudar os meus alunos e as minhas alunas a ressignificarem o olhar que elas tinham em relação às mulheres, trazendo outros referenciais femininos para eles se inspirarem. Os alunos têm contato com livros de vários estilos literários, que trazem exemplos de mulheres fortes, de diferentes origens, idades e momentos históricos. Eu percebi que eu consegui também fazer com que eles atribuíssem o sentido que eles estavam aprendendo. Então foi muito mais fácil explicar coesão e coerência textual, estruturação de parágrafo, a partir de um texto escrito por ele, contando a história da vida da mãe dele. A proposta deu tão certo aqui na escola que foi ampliada para outros 15 colégios do Distrito Federal. Essa daqui é uma oficina para apresentar a outros educadores a iniciativa. Com os bons resultados, o projeto também conquistou em 2014 o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, que reconhece iniciativas criativas e originais de escolas públicas de todo o país. A professora mostrou que existe um caminho do meio para a gente realizar um bom trabalho dentro de sala de aula. O projeto virou até livro e, segundo a diretora da escola, está totalmente em linha com a proposta pedagógica do colégio. O projeto Mulheres Inspiradoras nos apresenta essa proposta de empoderamento, de conhecer a sua história e a partir dela você construir uma nova história. E o prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas. Educadores de escolas públicas, desde o ensino infantil até o médio, podem concorrer. O prêmio é uma oportunidade de nós melhorarmos a educação no Brasil e de reconhecer o trabalho desses professores. O prêmio Professores do Brasil está inserido numa política de valorização do professor, de reconhecimento do trabalho do professor, mudar as representações sociais do Brasil todo sobre quem é o professor da educação básica e quão importante ele é para a construção de um país melhor, mais justo e mais solidário. Lembrando você que as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 25 de agosto no site do prêmio. Na página também tem um aplicativo, na Trilha das Boas Práticas, que ajuda professores a montarem bons projetos. Você já pensou em colaborar com os refugiados que chegam ao Brasil? Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está com inscrições abertas para voluntários. O tema dos refugiados ganhou as manchetes com a crise que se agrava na Europa e no Oriente Médio. Mas se engana quem pensa que o Brasil não está na rota de homens e mulheres que precisam sair de seus países por terem direitos humanos violados. Só nesse ano a gente já recebeu mais de 10.500 solicitações de refúgio. Então, a nossa demanda, que já é grande pelas estatísticas, tem aumentado, cada vez maior. Por isso, nós estamos tendo essa iniciativa do voluntário, a princípio, por esse período de três meses, podendo ser prorrogados. A colaboração inclui transcrições de entrevistas dos solicitantes de refúgio e análise geopolítica sobre os países de origem. O voluntário deve ter conhecimento avançado de inglês, francês ou espanhol, ser graduado ou estudante de nível superior. A disponibilidade mínima é de 12 horas semanais. Este estagiário do Ministério da Justiça começou como voluntário. Ele garante que a experiência foi excelente e que pode contribuir no futuro para quem queira ingressar, por exemplo, em programas de pós-graduação dentro e fora do Brasil. É um voluntário muito bom. Você realmente aprende a trabalhar com pessoas. Você está cuidando da vida de um ser humano. Os interessados nesse programa de voluntariado devem residir em Brasília. São 33 vagas disponíveis. Os currículos devem ser enviados para o e-mail que aparece aí na sua tela até o dia 6 de agosto. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai emitir certificados das atividades exercidas por esses colaboradores. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.